Bora! Vamos falar de forró, de arrasta-pé, de alegria! Êêê! Nessa segunda-feira foi realizado o evento de lançamento do São João do Vidã. A festa junina acontece no dia 11 de junho. Entre as atrações estão o cantor Bel Marques e as bandas Fogo na Saia, Forró Brasil e os Três Moleques. A reportagem é do nosso querido Vinícius Mecenas com imagens de Miro Ribeiro. Solta aí! O lançamento da programação do São João 2023 aconteceu na sede do hotel, que fica na região da Orla de Atalaia. Nós iniciaremos o evento ao meio-dia. Das 13 às 15 horas teremos a experiência gastronômica com o restaurante, com a participação do restaurante Porraldo Engenho. Às 15 horas iniciaremos os shows, as apresentações culturais e a continuidade da degustação com a valorização da gastronomia. E já tem data marcada. No próximo dia 11 de junho, o São João do Vidã acontecerá mais uma vez na Fazenda Escurial, em uma verdadeira imersão num festejo imperial. A expectativa é estar daquele jeito. E dia 11 é logo ali. O bicho vai pegar. O espaço irá contar com uma mega estrutura, dividida em alguns espaços. São camarotes, lounges, vilas juninas e apresentações distintas. Durante o evento, também foi anunciada a abertura da venda dos ingressos. E o sistema Atalaia de comunicação mais um ano será parceiro nesse projeto, fazendo a cobertura em detalhes de toda a folia, com exibição ao longo da programação jornalística e no entretenimento. A TV Atalaia há 48 anos abraça o movimento cultural do Sergipe. Somos de Sergipe. Sergipe é o país do forró. Essa é uma aliança para nós fundamental, porque sabemos da força da marca, sabemos que em plena pandemia, houve investimento em uma ilha, em uma fazenda e em um hotel. Então isso mostra uma cara nova do turismo, que a gente acredita muito que Sergipe alavanca com o turismo junto. Lá também estava parte da equipe do entretenimento da TV Atalaia. Isso é muito importante, porque o grupo Vidan tem essa parceria já com a TV Atalaia, que mostra também o quanto eventos como esse reforçam, valorizam a nossa cultura. É uma grande satisfação dessa parceria que a TV Atalaia tem com os eventos do Vidan, porque são eventos que movimentam a cultura do nosso estado, e o professor Issu está sempre preocupado com isso, né? Então assim, é um cara muito visionário, que está sempre trazendo os melhores eventos, as melhores experiências aqui para o nosso estado, e a TV Atalaia, ó, juntinho com o Vidan. Eu sinto uma coisa que não sei de um mês, só não sei se isso me faz bem feliz.